PICCADELY CIRCUS CIRCUS E LONGE O que faz-me contigo? Estás uma coisa emocionante E as minhas rodas estão cobertas Vai sair O batata, não batata... Ah, a vergonha Rô, rô, rô O Bishop of Ely O Bishop of Ely foi influenciado pela disciplina de vitória de três tiers da construção Ninguém sabe o que isso é usado para? Ou para o colégio competir juntos Este barco não é nosso, não? Os da Ita, na final, eram preguiçosos A primeira pessoa se apresentou o segundo que veio à Universidade O que foi? 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 mas Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estamos aqui no Hyde Park, Royal Albert Hall. Tchau. 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 O que é isso? Obrigado. 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 Obrigado, irmã. E o pessoal todo aqui à espera... A CIDADE NO BRASIL 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 Passengers drop-off Então chegámos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL